Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trai você mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo da Minecraft né E seguinte galera, sejam muito bem vindos ao episódio 21 da nossa série The Walking Craft galera Bom galerinha, no último episódio como vocês puderam ver a gente melhorou a nossa Batcaverna né E manos, eu já tô um maior tempão aqui sem trazer o episódio dessa série aqui pra vocês Primeiramente peço desculpas tá, mas enfim, ela tá retornando aqui E bora lá né manos, nesse episódio a gente fez isso aqui ó, vou lá pra baixo mostrar pra vocês Não, na verdade vocês já viram, mas é bom relembrar né, porque já tô um tempo aqui Sem trazer essa série aqui pra vocês né, o episódio E é isso aí manos, no último episódio a gente fez isso aqui ó A gente deu uma melhorada aqui na nossa Batcaverna, fez essa escadinha aqui e tal Os meu Deus do céu já tem dois zombies aqui, maior desgraçado, maior miserável Nossa velho, ai meu Deus, caraca Mano, que isso velho Caraca, deu uma travada doida galera, meu Deus Nossa, vou matar esse zumbi, beleza mano Caraca, que doido galera, deu uma travada doida do nada velho Essa versão do Minecraft é meio estável Mas enfim galera, a gente fez isso aqui ó, eu achei que ficou bem da hora, bem legal Olha só manos, a gente fez aqui ó Colocou vários baús aqui pra, né Pra esse caso eu conseguir mais itens lá em cima Ou armazenar aqui embaixo né manos, pra ficar legal Aqui eu deixei assim, cagou correndo mesmo né, só pra né, só pra dar um estilo Que bosta, acabei de cair aqui, meu Deus do céu Vou ter que ir ali pra subir, meu Deus, vou demorar um ano Nossa velho, beleza, subi E é isso manos, eu achei que ficou bem da hora, bem legal né Nossa Batcaverna, ficou um pouco parecida com a caverna do Batman mesmo né Ou não, sei lá E é isso manos, nesse episódio eu vou tentar achar mais recursos pra gente encher esse de baú né De recursos bons Eu não quero encher esse de baú de bosta não galera, eu quero encher de coisas boas, tá ligado E é isso aí manos, tem que ser coisa que nos ajude né, que nos dê recursos Beleza galera, eu preciso de comida né Será que nossa plantação já cresceu velho Não sei mano, eu vou lá pra dar uma olhada é claro né Beleza, a gente pode ir subindo aqui ó, de boa Beleza Ótimo Agora a gente vem aqui galera E nossa velho, tinha que melhorar essa escada também galera Acho que eu vou tirar um episódio pra melhorar essa escada aqui junto com vocês Eu fico metendo a cabeça aqui ó, nessa parada aqui Isso meio que atrapalha, tá ligado E é isso mano Beleza, subimos Agora eu vou pegar um pouco mais de plantação E nossa velho, caraca Esse zumbi tava lá fora e entrou aqui, é como velho Que louco meu filho Nossa velho, até quebrou minha plantação aqui, que doido Mas enfim Vamos colocar mais aqui E eu preciso usar a enxada também pra consertar mais essa plantação né Porque ela tá toda doida Calma, deixa eu... Deixa eu vir aqui Será que tem mais trigo aqui ó Não, hum Então eu preciso de enxada, 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 enxada Agora vai vir e a enxada tá nesse baú que tá chegando galera Sua assim velho, aqui Tá aqui Beleza Deixa eu pegar mais semente Só pra né Só pra não faltar E é isso mano A gente vem aqui Meu Deus do céu velho, tem mais um vinho aqui galera Nossa velho, a gente fica spawnando nos muros, tudo O vinho só meio doido galera Beleza, agora Vou atirando aqui A gente poder replantar de boa né E é isso mano Nossa velho, com o tempo que eu tava fora Isso daqui devia Replantar né galera Já devia tá tudo Ah não velho, mas apesar que o Minecraft não conta não galera Enquanto eu não tô no mundo Esqueci disso velho Esqueci isso Calma aí, deixa eu colocar isso aqui Beleza Agora eu guardo essa semente lá no baú Daqui a pouquinho já tô saindo galera Pra Pra caçar né E é isso mano Agora eu preciso de comida galera Segui bastante comida Já achei uma melancia aqui Vou comer já Porque minha barra de pão tá muito baixa velho Beleza Preciso desse pãozinho também Beleza Com esse pãozinho Mais o que Eu tenho os baú lá embaixo galera Deixa eu ver se tem comida lá Aqui em cima não tem tanta comida assim não Eu tenho mais um trigo Tem essas carnes podres E mano É velho Vou ter que sair de jeito de outro Pra conseguir mais comida galera Vou levar essa espada comigo é claro também né Pra casa né Precisa E é isso aí mano Vou comer isso aqui Já vou Aqui em cima Fazer um pãozinho Que eu tô ligado que tem frigo aqui E é isso mano A gente vem aqui Faz um pãozinho só Beleza Já tá feito o nosso pãozinho Agora a gente deixa Essas carnes podres aqui galera Vou levar essas carnes podres aqui comigo Vou guardar essa enxada aqui Vou levar essa coquinha comigo também Apesar que eu tenho meu cantinho Não preciso dessa coquinha Enfim galera Acho que é isso né Ah na backpack tem mais coisa Só que eu não vou guardar agora Porque eu tô com preguiça E é isso mano Deixa eu Vou vir pra cá pra fora agora velho Só beber um Um coquinha d'água Beleza A gente enxer novamente Bebe mais um Beleza galera Agora é só a gente Sair né Pra achar mais comida E é isso aí galera O nosso foco é comida velho Nossa velho Nessa versão desse Minecraft Você sempre fica apertando o shift galera Eu esqueço velho Que O shift não no control Eu esqueço que aqui Não dá pra dar shift com o control não Mas enfim Vamos Vamos pra cá galera Eu acho que agora eu vou Pra essa direção velho Nunca tinha ido pra essa direção Eu acho que eu vou galera Nossa Será que tem loots aqui? Posso nos ajudar? Tomara que tenha né mano Beleza ali Ali tem mais construção galera Tem mais madeira aqui também Só que eu acho que madeira Tem bastante Lá em casa Se não tiver Só vim aqui do lado E buscar né Mas eu não tô precisando Tanto de madeira agora não Manos Isso Eu tenho que gravar As coordenadas daqui também né galera Da minha base ali velho A minha base As coordenadas dela É Mais ou menos 900 Por Por quanto? Por 450 Beleza Menos 900 Por 450 Mais ou menos isso galera Beleza Agora Não Apertei o botão errado aqui Meu Deus Calma aí Deixa eu tentar entrar aqui Nossa velho A porta era desse lado Eu dei e volto Não sei pra que Mas enfim Nossa TG Meu Deus Meio doido Calma aí Deixa eu subir Beleza Nossa velho Tem Pra que serviço galera? Um pedaço de madeira? Só isso? É isso que o Que o joguinho tem pra mim? Tem pra me oferecer? Nossa galera Já vai escurecer também velho Caraca A gente tem que ser um pouquinho mais rápido galera Aqui ó Nossa Nada de bom Aquilo ali é roupa de Sei lá o que Beleza Peça pra arma Crowsboro galera Muito bom É tipo um bagulho de arco e flecha Tipo um lança flecha automática né Algo do tipo assim E aí galera Vamos matar a gente Vamos ver aqui Beleza Morreu Vou tentar entrar aqui agora É Nada de bom Tá vazio aquilo ali Beleza Uma faca Beleza Uma parada pra gente Acertar a nossa perna galera Nossa velho Para de ficar me dando dano Que engraçado Você pode me infectar Enfim Vamos meter o pé daqui Vamos tentar ir um pouco mais pra cá galera Pô velho Só que bioma de neve De vez em quando não tem muita coisa boa não Manos Não spawna muito Dessa construção não Ah mas eu achei um Negócio bom aqui Tomara que tenha comida galera Eu acho que o esquema vai ser o seguinte galera Vai ser a gente expandir a nossa plantação mesmo Que mano É difícil velho Bagulho de comida galera É A maior dificuldade na minha base É o negócio de comida velho Quando acaba é uma merda Na moral Antigamente era água A água Cheia faltando Agora eu consegui fazer uma fonte finita Agora água não falta Mas agora falta comida Calma aí Beleza munição pra minha arma magna Beleza É Parada pra arma Nada de bom ali Dr. Cloth Não quero Ahn Pegar esse aqui Vou pegar um pouco mais de ferro também galera Levar lá pra minha base Eu tenho ferro pra caramba lá Mas né Uns ferrinhos a mais Não quer demais Isso aí galerinha Beleza Pegamos aqui Nossa velho Pega TG Doido Beleza pegou Agora a gente vem aqui Pega esse outro aqui Goombag galera Tudo da hora que eu li Como se fosse uma mochila Medpack também Muito bom Caso o zumbi faça a gente sangrar Algo do tipo assim E é isso aí galerinha Agora vamos descer Vamos vazar daqui Deixa eu abrir caminho aqui Aproveitar pra pegar esse ferro né E é isso aí galera Agora eu vou fazer o seguinte Eu vim e foi dali né Se eu não me engano Acho que é Vou continuar seguindo em frente aqui galera A noite mesmo Tá bom velho Pra ver se eu consigo achar mais comida por aqui né Preciso de food Comida Food Tá vamos subir Beleza Comida Eu só preciso do abridor também galera De lata velho Até agora eu acho que eu não consegui velho Ou eu consegui Não sei Caraca Sai zumbi Sai 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 engraçado Morre miserável Comer esse pão E E pra ali galera Nossa velho São muitos aqui Vou fazer o seguinte Eu só vou andar aqui em linha reta Eu vou tentar ignorar um pouco esses zumbis galera Só vou bater nele só se eles virem Pra minha direção Tá ligado E é isso mano Esse é o esquema Tá agora eu vou continuar em frente galera Eu acho que eu vou pra Bem pra longe galera Vou ver se eu acho Mapas novos Tá ligado Tentar Tentar gerar um mapa novo Pra Né Pra vir em construções novas E coisas boas para nós E é isso aí galera Eu devia ter Trago também aquele Aquela parada O localizador Beleza galera Bandagem velho Muito bom Beleza Tô achando mais equipamento pra arma Beleza Comida Ótimo Vai vir da gente pra caramba Essa parada aqui Eu não sei o que é galera Base não sei o que Até hoje não sei o que é isso Enfim Vamos subir aqui De boa Sobe Beleza Munição pra M9 É muito bom Agora a gente vem aqui Pega esses blocos de ferro aqui De boa Beleza Nossa velho Dei um tiro sem querer Caraca galera Mano que susto Velho Eu me esqueci galera Que isso aqui Que ela atira Se eu clicar com o botão E olha velho A gente conseguiu uma arma E uma munição galera Caraca Que doido velho Que susto que a gente deu No mesmo loot Que a gente achou a munição A gente achou a arma também velho Tá agora Bora subir aqui De boa Vamos pegar As coisas daqui Beleza galera E eu quero explorar Mais pra ali Manos Nossa velho Pra ali parece Que tem bastante coisa Como vocês podem ver ali Deve ter bastante construção ali Só que eu acho que Eu vou explorar No próximo episódio galera Até porque Tá noite também Vou esperar ficar de dia Porque eu não gosto Quando fica Muita noite assim né Mas antes Eu vou pegar um pouquinho Desse ferro Que de boa Beleza Pra quando a gente chegar em casa A gente não precisa usar mais né Manos Eu posso guardar Naqueles baú lá de baixo Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenham gostado galera Espero que estejam curtindo Essa série tá Eu peço novamente desculpas aí Tá Pelo tempo que eu fiquei Sem trazer ela aqui pra vocês Mas enfim Eu vou continuar trazendo ela aqui Tá Ela não vai acabar Agora eu tô trazendo Um monte de série pro canal galera E é isso aí manos Se gostaram desse vídeo Já vai deixando seu like aí Se inscrevendo no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui